Música Errou fio, errou fio, errou rude Ai, ai Tá por conta esse Sniper Tu deixa a tua mãe vender Sniper E mas eu to ligado que esse bicho é meu, ta ligado não? É mano, não vou devolver não Devolver o que? Aí tu carregando Não vai devolver não é? Seu buceta Que bosta Música Como se entende? Música 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 O piruleta Garud Sandstorm Desculpe Não Seu buceta O bicho vindo, moleque Tomou uma jabiraca O caí Se fodeu Porra, tudo isso Seu buceta Mantana, acabe com ela Ai Vai, pô Olá, galerinha Beleza